Recentemente eu tenho trago aqui no canal vídeos de bombapete, desde o bombapete ultimate atualizado que já vai pro futuro, que prevê que o Haaland vai ficar calvo. Trouxe aquele bombapete que vem com a munheirada na capa, bombapete do luva de pedreiro. Mas hoje vamos fazer um experimento aqui no bombapete, inclusive tô com a munhequeira do Cristiano Ronaldo, tá? Pra quem acompanhou ontem o vídeo de Free Fire, ganhei a munhequeira do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo falou pra mim, Rafão irai te dar essa munhequeira e você ficará muito bom pra jogar Free Fire e também bombapete. Então essa munhequeira vai me ajudar a jogar bem no bombapete hoje, porque vai rolar um desafio. Cês tão vendo aqui o Rafão Canelinha, o meu jogador dentro do bombapete. Ele tá no Vasco e essas são as habilidades dele inicial no vídeo de hoje. Ele vai começar tudo no 70, a gente vai jogar algumas partidas aí do Brasileirão. E a cada gol que eu tiver fazendo eu vou ganhar 30 pontos pra preencher aqui no meu jogador. E vai ser bem difícil fazer gol com esse cara aqui perneta, né mano? Tudo 70, não é nem um verdinho ali, o cara vai tá só com o Fábio Caçarrato em campo. Tô brincando, é até uma ofensa porque o Fábio Caçarrato é brocador. Dito isso, eu acho que cês já entenderam bem a brincadeira de hoje. Agora é a hora de partir pro jogo aí, ver se a gente já começa a fazer uns golzinhos pra melhorar o nosso jogador. Mas antes da gente começar a jogar aí e já fazer uns golzinhos como profissional... Dá uma olhada na munhequeira do Cristiano Ronaldo. Já vem escrito assim, ó, deixa o like. Ó bora, vai começar o primeiro jogo aí. E o professor já me colocou de titular. Ó, primeiro jogo contra o Goiás, rapaziada. Goiás aí é time complicado de enfrentar. Ó lá, o torcedor veio ver o jogo, hein? Torcedor do Vasco lá aparecendo o quê? Ó lá, ó lá, rapaziada entrando. O jogo é bonito. Rafaão Canelli, ele é vida louca, ele entra de óculos. Ó o churrasco de gol. Churrasco tá de gol. Estamos no ar lotado pra ver a estreia do Rafaão no Vasco. Ele ao lado de luva de pedreiro. Vamos ver se vai rolar gol. Mano, já tô sentindo que meu jogador é bem pesado, né, cara? Eu geralmente faço meu jogador roubado. Mas hoje o desafio é começar com ele ruim, tentar ir fazendo o gol pra melhorar ele. Vambora. Igor Catatau, essa bora no Rafaão. Tá pesado hoje. Hoje tá pesado. Hoje tá jogando, parece que comer uma feijoada antes do jogo. Tá pesado, meu amigo. Tá pesado. Essa bora tá no Leonardo Gil, ele joga atrás. Vambora, Igor Catatau. Vambora, chega no luva de pedreiro. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Mas foi o gol do luva de pedreiro, não foi o gol meu. E o luva de pedreiro que esqueceu a luva dele, né, no vestiário. É, o gol do luva de pedreiro não vai contar nada pra gente ganhar ponto, né, cara? Bora, eu quero bola de mim, eu quero bola de mim. Bora, Elvis. Meu Deus, Elvis tá jogando. Ei, torna o gol! Torna o gol! Meu Deus, o churrasco tá com 2 metros de altura. E lá? Tamo tomando o gol, o cara tá mandando a dança da motinha aqui, velho. Churrasco 2 metros de altura, a bola vai numa velocidade. A 2 km por hora ele não pega. Não, tá bom. Foi um chute um pouco difícil. Foi um chute difícil. Casagrande foi um chute difícil. Não, foi um chute no contrapé do churrasco, né? Foi no contrapé. O Rafão tá com preço que tá meio pesado em campo, Rafão. Casagrande, cala a boca porque não fala do meu menino, não. Essa bola quando chegar no Rafão vai ser diferente. Meu Deus, eu já vi que eu não vou conseguir fazer um gol. E eu não vou encher nada de ponto do meu personagem. Lá vem Goiás, meu Deus do céu, eles vêm passando. Casagrande é perigo. Goiás chegando. O Calhão do Castanho passou. Ih! Tão descendo o sarrafo, Casagrande. Olha lá, o Alisson do Brasil tá jogando na linha. Virou o quê? É o time do Vasco do Universo Paralelo. Lá vem Goiás! Rafão cai na linha. Pegou a bola. Atenção, vai levar o time pra frente. Ele precisa fazer um gol pra tentar evoluir. Bora, Rafão. Bora, Luva. Meu Deus, cara. Eu tô com zero de físico. O cara toma uma pancada, já cai duro. Bora, Rafão. Você tá muito podre, mas eu confio em você, cara. Olha. Olha o drible todo morto, mano. Vamos fazer o seguinte. Se eu der uma assistência, vai contar 15 pontos também. Bora, Andrei. Cortou o Andrei. Bateu o Andrei. Pra fora. Thiago Reis. O amigo do Renato Garcia tá aqui. Sabora no Luba de Pedreiro. Mas só o Luba de Pedreiro quer fazer gol. Ele não toca a bola pro Rafão. O Rafão não tá se contraindo no jogo. O Rafão não tá se contraindo no jogo. Lá vai o Zeca, Igor Catatau. Achou o Luba. Não, não achou nada. Não achou nada. Minha nossa hora de fato, mano. O Rafão não apareceu em jogo ainda. Ele precisa fazer o gol. E lá vem Goiás. Lá vem Goiás agora. Atenção. A batida. Vamos pro escanteio. Sabora na área. Passa por todo mundo agora. Thiago Reis. Daqui a pouco aparece o Renato Garcia aí no meio do futebol também. Vai chegar caçando o Rafão. Achando que é o corpo seco. Com as canelas magras de fora. Olha o Alafi. Manga. Sabora na área. Jogou a manga pra dentro da área. Igor Catatau. Tocou pro Zé Coméia. Acabou o jogo. É, rapaziada. Por enquanto não fizemos gol. Se não fizer gol, não dá pra encher ponto. Casa grande. É difícil a situação do Rafão no momento. Tá vendo o time do Goiás. Ih, Rafão tomou. Chegou com o sangue. Sangue no zóio. Atenção, Rafão. Quem sabe. Quem sabe ele não faz. Driblou. Vambora, Rafão. Tá pesado, mas tá indo na raça. É, pênalti. Pênalti, seu juiz. Ei. Juizão tá passando a mão. E lá vem Goiás. Menossada de Fátima. Churrasco saiu. Pra fora. Casa grande. Isso aí é a máfia das apostas. O jogador errou porque os sete estão fazendo o jogo do bicho por trás. Casa grande. O jogo tá aqui, ó. Lá vem Andrei. Joga essa bola no Igor Catatau. Ele acha o Zé Coméia. Vai, Luva. Dá no Rafão. Meu Deus. Deixa o like que eu acredito que o Rafão vai fazer o gol e vai ganhar 30 pontos pra mexer aí no personagem. Tá com zero de físico. Tá tipo o corpo seco. O vento bate nele e ele já tá caindo. Bora lá, né, do Gil. Atenção, lá vem o Apodi agora. Apodi é sempre o único jogador que eu lembro do Goiás. Casa grande. Eu acho que o Churrasco vai ter que sair de gol. Vai ter que ir pro meio pra tentar fazer uma assistência pro Rafão. Churrasco já vai pra linha. Churrasco no lugar do Igor Catatau. O Igor Catatau vai ser pra entrar do Zé Coméia. Vai entrar, vai fazer um... Vai fazer um Vaptivute. Saiu o Bruno Henrique com o cabelo do Silvio Santos saindo. Olha o Leonardo Gil. Leonardo Gil. Leonardo Gil. Atenção, Leonardo Gil. Vai achar o Rafão Canelinha. Ninguém acha o Rafão. Ninguém acha o Rafão. Meu Deus do céu, o Goiás vai vir. Casa grande. E passa muito perto. Leonardo Gil. Essa bola é perigosa. Quem sabe no Rafão Canelinha. Meu Deus, tem que tocar pro Rafão. Andrei. Leonardo Gil. Meu Deus, a bola não chega. Casa grande, a bola não chega. O time do Vasco não tem meio. Lá vem Goiás. Aí que a virada mora, hein. Casa grande, a virada costuma morar aí. Andrei, tomou. Bora, Andrei. Tá jogando muito. Tô respeitando o Andrei. Tá jogando muito. Agora esse tal de Rafão aí não tá fazendo é nada, Casa grande. Lá vem, meu Deus. Alexander. Alexander bem no gol. Lá vem Goiás. Atenção, minha nossa senhora de Fátima fez o milagre. O goleiro Zé. Capagodinho pra fora. Elvis Presley. Zé Capagodinho é o jogo das estrelas. Minha nossa senhora de Fátima. E que é perigo, Casa grande. O Goiás vira o jogo, Casa grande. E aí que perigo mora. Ederson. Olha lá. O Ederson fez o... É o jogo do universo paralelo, menor. O Thanos pegou a manopla, mexeu no cronograma do tempo e virou isso aí. Tá, o primeiro jogo a gente não fez gol, então não tem aumento de pontos na habilidade. Mas agora vamos enfrentar o Londrina. Se a gente não fizer gol no Londrina aí, meu Deus. Eu me aposento. Nada contra o Londrina, mas aqui no Bombapete é um time cansado, cara. Bora, Rafão. Menor, é que é muito pesado, cara. Ainda bem que o time do Londrina parece ser só cara bebo, bebum, menor. Olha lá. Rafão, agora. Driblou. Atenção. Pra bater. Defendeu o goleiro. Luva de pedreiro. Ele joga pra cá. Vai, Rafão. Bate pro gol. Defendeu o goleiro. Sensacional, Casa grande. O que tá faltando pro Rafão fazer o primeiro gol da carreira dele? Eu tô faltando ele chutar com essa perna. Essa perna de varapau dele não tem força. Não consegue fazer um chute fora seca que nem do Cristiano Ronaldo. Casagrande lá vem Londrina. Churrasco no meio do gol. Tá ok. Churrasco tá daqui a pouco ele esquece de defender. Ele começa a fazer coreografia ali na beirada do gramado. Duva de pedreiro vai achar o Rafão. Atenção, falta nele, seu juiz. É falta nele. Ribamaro quer bater, mas calma aí. Quem vai bater é o Rafão. Ribamaro vai pro lado, que é o Rafão que vai bater. Menor, eu acho que se eu tentar... Quem sabe? Quem sabe na bola parada? Castan. Rafão. Bola nele. Ele vira. Atenção. Quem sabe agora... Rafão. Driblou o goleiro. Bateu. Aaaaaaah! Meu Deus! Como que eu perdi esse gol? Como que eu perdi esse gol, cara? Como que eu perdi esse gol? Como? Como, Rafão? Como que você perde o gol desse? Lá vai Ribamaro. Rafão. Ele driblou o goleiro na primeira. Atenção, Rafão. Pra bater! Defendeu! Meu Deus do céu, Rafão. Tem que fazer o gol. Senão não vai ganhar ponto. Lá vai Ricardo, Leonardo Gil. Essa bola vem trabalhada no pé do Ribamaro. Ribamaro. Hoje tem gol do Ribamaro. Hoje tem gol do Ribamaro. Hoje tem gol do Ribamaro. Mas fica bonito se tocar pro Rafão. Meu Deus. Aí eu fui fome. Aí era pra fazer com o Ribamaro. O Londrina é um time pau, velho. Aí nós tínhamos que fazer uns 3 gols aqui já pra ganhar 90 pontos. Andrei. Vambora, Rafão. Vambora, Rafão. Tirou do primeiro. Vai bater. Olha o gol! Vai no 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 gol! Gol do Magrelão do óculos raibã de sol. Magrelão chegou como? Driblou o primeiro. Bateu no cantinho. Que golaço, casa grande. Que golaço! Já vai ganhar 30 pontos. Já vai virar um jogador melhor. Também se a gente não fizer gol no Londrina, aí eu me aposento, né, cara? Como eu ia falando. Meu Deus, lá vem Londrina. Desmereceram o time do Londrina. Londrina vai chegar! Meu Deus do céu, que chute foi aquele ali. Igor Catatau pra quem sabe mais um do Rafão. Vai virar pra cima do marcador. É a jogada dele! Afasta a zaga! Lá vai Ribamaro. Lá vai Ribamaro. Bola na área. Pro Luva! Essa bola é perigosa, casa grande. Pedalou o Luva de Pedreiro. Meu Deus, chamou. Tensão. Bola no Rafão! Passa na frente dele. Ele não pega, casa grande aí, que o perigo mora. Vambora, Andrei. Vambora, Andrei. Vambora, Andrei. Vambora, Andrei. Bola chegou no Rafão Canelinha. Tá livre! Abriu a marcação! Rafão é penalti! Isso aí, isso aí é máfia das apostas, só pode. Tão jogando contra o nosso menino, casa grande. Aí, ó. Casa grande, tão jogando contra eles. Tão querendo derrubar o gigante da colina. Tão querendo derrubar o gigante. Era pro Rafão, já tá com dois gols, já tá com mais 60 pontos. Já tá virando uma máquina. Mas tão jogando contra ele. E agora vem Londrina. Lá vem Londrina. Atenção, bateu! Moleque, o cara meteu um três dedos lá na casa dos vizinhos ali, velho. Saiu do São Januário e bateu no telhado da Dona Cleide. Leonardo Gil. Achou o Ribamar. Ribamar vai tentar achar o Rafão. Rafão virou. Bateu! Sobrou de novo no Rafão. Tensão cortou. Agora! É agora! É agora! É agora! É agora! É mais um dele! Que golaço! Cara, eu tô com a nove do Pedro Raul, mano. É o Pedro Raul desnutrido, Rafão das Canelas Seca. Já anotem mais 60 pontos pra gente preencher no nosso jogador. No próximo a gente já vai poder enfrentar o Barcelona com esse Rafão aqui no ataque. Rafão Canelinha. Isso aí é uma máquina. Isso aí tá batendo no Londrina sem dó. Isso é uma máquina. Casagrande hoje é o dia dele. Casagrande hoje é o dia dele. Ele já falou na entrevista, ele fizer a hat-trick. Ele vai postar um vídeo dançando no TikTok só de samba canção. Lá vai Igor Catatão, achou o Luva de Pedreiro. Vambora, Luva de Pedreiro. Quem sabe do jeito que ele gosta. Luva. Meu Deus, cortou. Achou o Rafão. Faz, Rafão. Meu Deus do céu. Aí eu podia ter feito com o Luva. Aí eu fui fominha. Lá vai Douglas Santos aí com o perigo. Mora Douglas Santos. Isso aí é perigoso. Isso aí bate com as duas pernas. Douglas Santos botou. Mora na área. Atenção lá. Vai, Laldon. Passou perto o Casagrande. Vambora. Segundo tempo já tá rolando a bola. Rafão Canelinha. Ele tá querendo o jogo. Ele tá chamando a responsa do jogo. Ó o Canelinha. Meu Deus. A falta nele, seus juízes. A falta nele. E é pra ele a mesma bola. Meu Deus do céu. Leonardo Gil cobrou tudo errado. Isso vai no Ricardo. Essa bola é no Leonardo Gil. Ribamar. Quem sabe hoje tem gol do Ribamar. Bora, Rafão. Na área, cara. Meu Deus do céu. Tô parado ali, ó. A bola nele. Matou no peito. Que bateu. Quase um golaço. Menor, achei que ia ser um voleio pique-goenge do Super 11. Uma sapatada. Vai, Ribamar. Essa bola do Igor Catatau. Passou perto. Vai, bora. Na área. Atenção. Tirou. Tirou. Meu Deus do céu. Minha nossa área de fato. Mas tem que tirar. Essa bola na frente com o Andrei. Agora Andrei, Andrei, Andrei. Vambora, Andrei. Jogou no Luva de Pedreiro. Tirou no primeiro. Não. A marcação chegou agora. Quem sabe contra-ataque do Londrina. Bora, bora, bora. Castan. Castan, no Andrei. Andrei, Igor Catatau. Igor Catatau. Passou. Igor Catatau. Igor Catatau. Jogou no Rafão. Faz, Luva. Golaço. Golaço. Não vou comemorar porque não vai adiantar de nada. Não é gol meu, não comemora. Eu sou o cara mais individualista possível. O trabalho de equipe comigo não existe. Eu quero eu fazer gol. Meu Deus do céu. Lá vem Londrina. Churrasco. Sai na bola. Dá bem que os caras desconhecem o botão quadrado de chutar. Os caras correm. Quer entrar com bola e tudo. Lá vai Rafão. Falando em entrar com bola e tudo, lá vem ele. Falando em entrar com bola e tudo, lá vem ele. Falando em entrar com bola e tudo, lá vem ele. Bora, Luva. Dá em mim, Luva. Dá em mim que eu vou fazer. Meu Deus. Joga a bola no Ribamar. Ribamar para o Rafão. Tensão. Meu Deus do céu. O Rafão não está mais... Faz um hat-trick, Rafão. Que você já ganha 90 pontos. Você já enche o teu personagem tudo laranjadinho. Na nossa época, o jogador tinha que ser laranjadinho no mínimo para contratar no Master League. Lá vai Ribamar. Lá vai Ribamar. Lá vai Ribamar. Ribamar passou. Vambora, Ribamar. Jogou daqui. Jogou de lá. Ribamar. Achou o Rafão. Meu Deus. Tomando tesoura nas pernas. Mas ele segue. Bate mal. Pegaram o Rafão. Casagrande estão pegando o Canelão. Bora, Canelão. Bora, Canelão. Bota lá, Canelão. Bola vai sobrar do André. Casagrande é a festa da torcida vascaína. 3x0 o Vascão com direita show de Rafão. Nada melhor para hoje. Bola no Rafão. Quem sabe o terceiro. Ele cozinha a bola na frente da área. Ele passa mais um. Mesmo pesado, ele vai passando. Ele é raçudo. Toma o tranco. Essa bola vai para fora, Casagrande. Leonardo Gil. Quem sabe mais um golzinho do Rafão. Está faltando mais um dele. Luva de pedreiro. Cabeça. E opa. Passou muito perto. Passou muito perto. Lá vai o André. No Rafão. Quem sabe na última chance. Quem sabe na última chance ele não faz mais um. Quem sabe o Rafão não faz mais um. Girou. É agora. Vai fazer. Bateu. E acaba o jogo. Juizão acabou. Nessa partida a gente ganhou 60 pontos. Então está aqui. Nosso personagem está só tragédia. Ainda está só carniça. E agora está na hora de distribuir os 60 pontos que a gente ganhou. Cara, eu acho que eu vou colocar tudo em velocidade e agilidade por enquanto. Porque se eu já me tornar um cara rápido. Já vai facilitar muitas coisas. Depois eu encho o resto. É isso, rapaziada. Colocamos 60 pontos aí de velocidade máxima, aceleração e agilidade. E é isso, rapaziada. Agora é direto do Maracanã. Vamos enfrentar o Flamengo, cara. Eu estou um pouco melhor. Mas agora enfrentar o Flamengo é difícil, cara. A gente bateu no Londrina. Mas nada se compara enfrentar o Flamengo, né, cara. O Gabigol está vindo aí. Ah, não, o Gabigol, cara. Eu sempre tomo uma surra do Gabigol. Meu Deus, cara. A torcida do Flamengo está em peso. Por que tem torcedor do Internacional? O Ilharão. Felipe Luiz. Parece uma mini ranheta do pica-pau entrando. Meu Deus, cara. Que jogaço, cara. Vasco e Flamengo. Vamos embora. Moleque, o Flamengo já toca a bola. Você já percebe que aqui vai ser difícil. Opa! Mas aí o Rafa é perigoso. Duva de perder. O jogo hoje vai ser difícil, hein. Lá vem o Gabigol. Esse é perigoso. Do outro lado tem o Rafão que está evoluindo. Mas aí o Gabigol já é artilheiro nato. Sabora vai chegar na área. Meu Deus, ó o Flamengo. O churrasco. O defendeu sensacional. Sensacional. Zeca menor. O Zeca Urubu está jogando. A mini ranheta aí, ó. Driblando. Mini ranheta joga no Gabigol. Gabigol está querendo o jogo, casa grande. Lá vai Morato. Sabora vai chegar no luva de pedreiro. Opa! Faltar nele, seu juiz. Nossa, eu até ia pedir para bater, mas eu não enchi nenhum ponto em habilidade de chute, né, cara. Nessa hora que faz falta. E eu não consegui pegar na bola para ver se eu estou bom ainda, né, cara. Vamos ver. Quando eu pegar na bola, ver se o meu jogador já está melhor. Cadê ele? Dá no Rafão. Ó. Estou apanhando o tanto que eu não consigo pegar na bola. Ó, estão batendo em todo mundo. O luva de pedreiro já tomou a... A munheca na cara. Essa bola chegou no Rafão. Atenção. Ele vai girar. Ele corta daqui. Ele corta dentro. Tomando a munhecada, hein. Time do Flamengo está batendo. Rafão, ele quer o gol. Atenção para bater. Aí não se joga assim, Rafão. Andréas Pereira vem. Aí o Flamengo vem no contra-ataque. Aí que são perigosos. Aí do jeito que eles gostam. Torcedor chamando a resposta. Torcedor cantando. Bruno Henrique. Churrasco. Uma muralha no gol. O Maraca está lotado, meu amigo. São 60 mil torcedores. E aí o gol. Arrascaeta. É jogador perigoso. Ele sobe. Cabeceia. Bola sobra no Rafão. Atenção. Meu amigo, eu estou rápido, mas alguma coisa, sei lá, se tem algumas outras habilidades de drible que tem que encher. Porque eu estou lerdo para virar. Está igual o Monza do volante duro. Até tem motor, mas não vira. Meu debo, lá no Rafão. Está impedido. Cara, deixa eu até conferir, ver se eu aumentei. Olha lá, mano. Aumentei a velocidade. Mas o resto também está tudo uma carniça, cara. Velocidade de drible. Tem coisas que tem que encher também, Rafão. Eu gastei tudo só na velocidade. Eu estou achando que é atletismo, cara. Por isso que o meu jogador está uma carniça. Lá vai o Rodrigo Caio. Andrei chegou no carrinho. Meu Deus, o zagueiro vai passar todo mundo. Bola no Bruno Henrique. Mais um. Meu Deus, cara. Eu sempre perco para o Flamengo nesse jogo, cara. Por favor. Pegaram o Canelinha, hein? Pegaram o Canelinha. Lá vai, Andrei. Tensão, Andrei. Vamos embora, Andrei. Agora vai você, Andrei. Agora faz você, Andrei. Faz você, Andrei. Nem ia pedir a bola, porque agora vai você, Andrei. Lá vem Vascão, meu amigo. O Vascão quer jogo também, hein? O Vascão quer jogo também, hein? Lá vai Andrés Pereira. Esse é perigoso. Esse aí bate com as duas pernas na bola. Chega no Bruno Henrique. BH. Passou muito perto. O BH é perigoso. O BH quer jogo, Casagrande. O BH quer jogo. O Bruno Henrique está chamando a resposta. De jeito que o Rafão não está jogando. Não, não. As caixas chutam para fora. Cala a boca, Casagrande, que o jogo está rolando. Você fica me interrompendo. Gabigol não apareceu no jogo. Está oprimido com a presença do verdadeiro artilheiro, que é o Rafão. Vou te pedir atenção. Achou o Rafão. Vambora, Rafão. Está impedido o seu banheiro. Sai da banheira, Rafão. Gabigol. Churrasco. Meu Deus. Para fora. Churrasco se vira como pode, porque o Flamengo vem. É jogaço de bola, meu amigo. Isso aí é Fla-flu. Quer dizer, é Flava... Como é que fala quando é Flamengo e Vasco? É Flavásco? É Flasco. Isso aí é um flasco. Bora, Rafão Canelinha, do jeito que ele gosta. Rafão Canelinha. Aí ele gosta de brincar com a marcação. Rafão Canelinha bateu. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Meu Deus. Que golaço. Que golaço, meu amigo. Pra calar o Maracanã. Pra calar o Maracanã. Alô, Maraca. O homem chegou. Calma, Maracanã. Eu estou aqui. Que Gabigol, o quê? Eu estou aqui. É pra calar o Maracanã. Casagrande. Casagrande. O torcedão do Flamengo foi até mais quieto. E ganhamos 30 pontos. E ganhamos 30 pontos. Lá vai Zeca. Atenção que lá vem virada, hein. Atenção que lá vem virada. Quando ninguém acreditava. Rafão. Pra meter mais um. Rafão, vambora. Pra calar o Maracanã. Pra calar o Maracanã. Galáço. 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 É dele. Rafão Canelinha. Moleque, tamo fazendo história, hein. Tamo calando o Maraca. Tamo calando o Maraca. Lá vai Igor Catatau do jeito que ele gosta. Pra catar essa bola, quem sabe lá dentro. Atenção, meu Deus do céu. Se dá mais um no Rafão e o Rafão faz, aí é perigo. É o Gabigol. Boa, rapaziada. Sentado, sentado no Gabigol. Tá, vamos tirar o Gabigol do jogo. Vamos tirar o Gabigol do jogo. Lá vai Rafão. Pra cima do Davi Luiz. Ih, Davi Luiz. Final de primeiro tempo. 3x2, Vasco. Olha aí, já começou o segundo tempo. Já começou o segundo tempo pegado. Lá vai Gabigol. Quem sabe vai matar. Tentou a voadora do Nukeng ali. Bora, Igor Catatau. Achou, não vou te perder. Aí ele acha o Rafão. Aí é do jeito que o Rafão gosta. Se botar na frente, esquece, meu amor. Se botar na frente, esquece que lá vem o Rafão. Meu Deus do céu, minha nação de Fátima. Rafão chegou muito perto de marcar e sair pra comemorar. Vai, Andrei. Bota no Rafão Canelli. Ele bota com o Igor Catatau. Ele já bota no Igor Catatau. Já bota pro Luiz de Pedreiro. Não, não achou ninguém. Meu Deus, Gabigol pegou a bola no peito. Agora, meu Deus do céu, travou tudo aqui. Gabigol na trave. Meu Deus do céu. Casagre, torcedor de caca, desmaiou. Torcedor de caca, desmaiou. Cabeçada churrasco nela. Lá vai Luva de Pedreiro. Meu Deus do céu, passou. Atenção, Luva. Era no Rafão essa bola. O Luva de Pedreiro com o Rafão tá assim. Tão brincando. Eles jogam alegre, hein, cara. Eles jogam alegre. Vambora, Rafão Canelinha. Tocou errado o time do Flamengo. Rafão achou... Ih, que toque ousado, hein. Ih, que toque de quem sabe. Toque de quem sabe. Lá vai o Zeca, lá vai o Zeca. O Zeca pagodinho. O Ilharão, o Rafão tem 60 pontos pra encher depois desse jogo aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus, Gabigol. A palhaçada tá feita. Ainda bem que o Gabigol hoje tá bichado, hein, menor. Não tá acertando nada. Meu Deus do céu. Só falar. Ele vai jogar a bola no pé do Gabigol. O Gabigol vai fazer. Meu Deus, churrasco. Encaixa a bola. Vai, Rafão Canelinha. Cortou o primeiro. Cortou o segundo. Atenção pra bater. Que golaço. Que golaço. Pra fora. Pra fora. Só dar Rafão nesse jogo. O homem tá querendo o jogo. Davi Luiz mandou um. Chega pra lá. Meu Deus do céu. Ele tá perdendo. Ele vai perder a cabeça, casgando. Ele vai sentar uma sarrafada uma hora ou outra. Ele tá ficando bravo com o Davi Luiz. Já deu duas munhecadas na cara dele. Davi Luiz já deu dois. Chega pra cá. Dois. Arranca a dentadura nele. Vão se estranhar daqui a pouco, hein. Churrasco sai dando uma manchete. Tá jogando um jogo de vôlei. Aplicou ali o saque nas estrelas. Vai, Zeca. Meu Deus do céu. Zeca na bala. Na sala de Fátima. Do jeito que ele gosta. Agora Andrei. 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 Bora pra cima no Igor Catatá. Agora o Igor Catatá. O Rafão. Vambora. Pedalou. Toma Davi Luiz. Toma Davi Luiz. Seu otário. Seu otário. Meu Deus. Xinguei os caras. Os caras tão vindo. Xinguei os caras. Os caras ficaram bravos. Os caras tão vindo. Gabigão. Meu Deus do céu. Tira. Gabigão. Bora no Bruno Henrique. É gão. E aí quem empata quer virar, né. É. Quem empata quer virar. Quem faz um. Quem diminui. Quem empata. Quem empata quer virar. É o que tava faltando aí. Nossa. Começaram a fazer um ato de coito ali no meio do gramado. Lá vai o Luva. Rafaão Canelinha. Agora. Passa o pé. Meu Deus. Tirou Davi Luiz. Bora Zeca no Igor Catatau. Igor Catatau do jeito que ele gosta. Leonardo Gil. Rafaão. Bateu. Defendeu o goleiro. Bora no Rafaão Canelinha. Que golaço. Meu Deus. A cabeçada sensacional. Moleque o que tá fazendo o time do Vasco. O gatão tá tendo uma noite de astro. Um hat-trick. É um hat-trick. Mano. Já tô com 90 pontos pra distribuir agora, velho. Olha a bola batida. Churrasco. Sensacional. O time do Flamengo tentou chegar. Não deu. Leonardo Gil tá tudo fechando como os conformes. É um sonho pro torcedor vascaíno. Lava a rascaeta. Quem sabe agora o perigo por aí. O perigo mora aí. Casa Grande. O perigo mora aí. Lá vai. Gabigol. Todo torto. Todo torto. E agora vem contra-ataque. Acabou. Acabou. Vitória de 4x3. 90 pontos pra encher. Bruno Henrique ali. Vestido. Disfarçado de Silvio Santos. E agora a gente já tá aqui com o nosso jogador, né? A gente tem 90 pontos pra encher. Dessa vez eu vou ter um pouco mais de sabedoria. Porque da última vez só coloquei velocidade, aceleração e agilidade. Eu vou tentar distribuir de uma maneira meio equilibrada agora, né, cara? Vou jogar um pouquinho em precisão de drible. 10 aqui. 10 aqui. Passe não. Passe porque eu sou fome e não vou botar em passe. Já gastamos 20 pontos. Em ataque eu vou colocar mais 10. Em ataque eu vou colocar mais 20. Gastamos 40 pontos. Em chute eu vou colocar mais 10. 50 pontos aqui. 10 pontos em potência. 10 pontos em precisão. E já se foram 70 pontos, a gente só tem agora mais 20 pontos. Já vou colocar aqui 80 de resposta. E os últimos 10 eu vou gastar aqui 5 de velocidade e mais 5 de aceleração. Moleque, eu acho que agora eu vou tá bem apelãozinho. Olha lá, nosso jogador já tá ficando bom. Só não tem passe e defesa porque não precisa, né, cara? O nosso objetivo é marcar gol. E agora pra testar de vente se a gente tá bom. Eu resolvi desafiar nada mais, nada menos que o Real Madrid. O Real Madrid pode esperar que a tua hora vai chegar. Se o Flamengo não conseguiu fazer nada, agora o Vasco de Rafão vai amassar o Vinícius Júnior e companhia. Menor, eu quase não fui ousado, né? Chameu o Real Madrid pra rir, né, velho? Olha lá, vamos ver como é que tá nosso jogador. Ai, mano. Já tá bem mais leve, cara. Não vai dar pra nada. Olha lá. O Casemiro chegou passando. O Sarrafo era o Bale. Esse aqui tá o Bombapete de 94, né, cara? Só falta o Bebeto aparecer ali. Lá vai aí com o Catatau. Passou o Marcelo. Meu Deus, o Marcelo já tava no Fluminense também. O que você tá fazendo aí, Marcelo? Perdeu o voo. Lá vai o Vinícius Júnior. Aí com o perigo. Mora o Vinícius Júnior. Ele é rápido, ele é liso. Ele bate com muita precisão. Vinícius Júnior. Bora no Benzema. Afasta a zaga do Vascão. Agora, pra terminar em grande estilo, vamos ganhar do time do Real Madrid, cara. Acho que agora é pra ficar tudo vermelhinho, Rafão. Rafão. É imparável. É difícil parar a máquina. Meu Deus, tomei uma sarrafada na perna ali. O juizão não dá nada. O juizão tapou o olho. Lá vem o Tony Cross. Aí com o perigo. Mora. Agora que a situação vai ficar crítica, a gente vai ver se realmente o poder do Rafão tá sendo suficiente pra bater de frente com as grandes potências mundiais. O Benzema cabeceou pra fora, casa grande. E o Rafão não entrou no campo até agora. Não conseguiu pegar na bola. Já são 33 do primeiro tempo. Lá vai o Léo Matos. A bola no Gilberto Gil. Quer dizer, Leonardo Gil. Bora, Rafão. Bora, Rafão. Corta o zagueiro. Ah, mano. Tão batendo. Tão batendo, seu juiz. Vai tomar um golzinho de falta aqui, só pra calar a boca. Aí. Bora, Luva. Lá vai o Real Madrid. Agora que o bagulho vai ficar louco. Meu Deus, o Hazard joguinho para o Hazard. O Hazard nem tava em condição de jogar bola. O Hazard tava com sobrepeso. Meu Deus, churrasco. Lá vai Zeca. Zeca pagodinho. Já fiz 40 vezes essa piada no meu vídeo hoje. Igor Catatau. Igor Catatau. Vai achar que o Rafão... Na hora agachou o Rafão. Agora cortou a tensão pra bater. Rafão bateu. Moleque, eu gastei 30 pontos só na parte de chute pra você fazer isso aí. Bora. Já tá rolando o segundo tempo. Bora, Morato. Achou o Leonardo Gil. O time do Real Madrid bate, hein, menor. Agora Morato achou o Rafão. Meu Deus, Rafão. O Casemiro e o outro aqui, o Militão. Militão tão largando a sarrafada na minha perna, velho. Bora o Leonardo Gil. Achar Morato, Rafão, Canelinho. Olha, mano. Os caras tão vindo pra matar, menor. Olha, vai bem. Alugão. Alugão. Isso aí é o Mundial que o Vasco nunca ganhou, que o Vasco tá disputando. Quer dizer, o Vasco ganhou? Não sei. É o final do Mundial aí, ó. Rafão tá tão bom que foram chamados... Meu Deus do céu. Olha o que o Rafão tá fazendo. Bagunçou a zaga do... Meu Deus do céu. Faltou só o Militão. Rafão tá bagunçando sozinho a zaga do Real. Ah, vai Tony Cruz. Meu Deus do céu. Chegou no careca. Meu Deus do céu. O que que... O maluco meteu o gol contra. O maluco meteu o gol contra. Isso aí é a máfia das apostas. O que esse maluco me mete o gol contra ali na caruda, velho? Ele chuta pra dentro do gol. Meu Deus do céu. Vai Vinicius Júnior. Ele vai passar todo mundo. Vinicius Júnior. Pegaram ele. Ainda bem, meu irmão. O Vinicius Júnior ia entrar com bola em tudo. Meu Deus do céu. Ele tá fazendo o que que é no jogo. Tá fazendo o que que é no jogo. Lá vai Leomatos, Rafão, Canelinha do jeito que ele gosta agora. Menor só de fato, mano. Aí foi um papelão, tá? Investiram no jogador. Prepararam o físico dele pra ele chegar no Mundial e fazer isso. Rafão, você é uma vergonha, Rafão. Eu me xingando. Eu xingando eu mesmo, né, mano? Vinicius Júnior acabou com o jogo. Os caras acabaram com o jogo. É. Pra enfrentar o Real Madrid também, a gente não tá preparado. Mas é isso, cara. Se você curtiu esse vídeo aqui totalmente viajado de bomba pet, deixa o seu like, que aí eu vou estar trazendo mais videozinhos de bomba pet de vez em quando aqui pra vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo.